Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa cozinha. Hoje a gente vai ensinar fazer tequila de leite condensado com chocolate. E aí filha, cadê a gente vai ensinar? Gema, manteiga derretida. Maizena. Ele é encantado. Isso! Coloca o leite condensado, maizena. Coloca a gema. Chegou a ver com a garrafa manteiga. Agora é só mexer. Depois que mexeram bastante, a massa já ficou assim. E agora coloca o chocolate. Basta amassar. Basta amassar. Basta amassar as bolinhas com a colher. Agora eu digo que a mamãe vai botar no forno. Eu sei que eles ficaram prontos. Eu sei que eles ficam prontos. Eu sei que eles ficam prontos. Você vai comer com o gão? É muito gostoso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui em baixo, inscreva-se no nosso canal, tchau pessoal, tchau pessoal. É gostoso? Sim, gostoso. Tchau.